Hoje eu vou colocar 100 reais no pãozinho e vou levar para os moradores de rua, fazendo uma surpresa para eles. Sei que não é muito, que não vai mudar a vida deles, mas só por um instante eles vão ter aquele sorriso no rosto e vão ficar felizes. Essas pessoas que muitas das vezes são esquecidas, são invisíveis aos olhos da sociedade, nesse momento elas são lembradas e elas veem que ainda tem um pouco de esperança e que elas não precisam desistir, elas podem levantar a cabeça e continuar. Que esse quadro que a gente faz aqui no canal seja só a faísca de uma grande chama que está por vir, que mais pessoas possam ajudar e fazer o bem, não só com alimentos, não só com dinheiro, mas também com abraço, com carinho, com uma palavra amiga, seja de bom dia, boa tarde ou obrigado, essas pessoas merecem respeito. Que esse vídeo possa chegar nos nossos políticos e que eles possam fazer mais por eles e por toda a população. Olá, meu querido, tudo bom? Beleza? Bom. Qual é o seu nome? O Délio. O Délio está com fome? Um pouco. Está com um pouco de fome? É. Tem um lanche aqui muito bom, eu mesmo fiz, eu quero ver sua reação, hein, se você vai gostar do meu lanche. Rapaz. Vamos ver se você é um bom chefe. Ok, esse lanche é bom demais. Esse lanche é bom? Rapaz, do céu. Gostou? É, que cedo, Deus abençoe vocês, mano. Mas vamos ver o produto agora, né? É, tem um problema, vamos ver. Esse aqui não é deixa a pó de pôr, isso. Rapaz, mano, está no ar fome. Estava bem, está no ar fome. Puxa, eu estou reciclando ali, aí achei uns amendoim meio por cima. Estava comendo, cara. Estava comendo. Oi, moça, tudo bom? Qual é o seu nome? Barlin. Barlin? Ó, tem um lanche pra você aqui. Vê se você vai gostar. Gostei. Gostei. Você quer o que? 100? É pra você, é. É, olha, que benção. É um presente de você passeando aí. Que benção de Deus, obrigado. Obrigado. Você quer que você goste? Eu levo com ela lá, porque esse perfugio aqui vira. Eu não sou, eu não sou, eu não sou. Eu gostei muito de você aquele dia. Eu trouxe mais um posto. Esse aqui é diferente, esse. Esse é diferente, não é a mesma coisa, não. O sabor dele? É, outra coisa esse aqui. Vamos ver se você vai gostar desse hoje, hein? Você caiu de porta aqui, ó. Uma estética. Eu te vejo direto, eu passo o carro aqui. É? Isso aí, é, caça mais latinha, né? Sim, mano. Vê se você sempre tá trabalhando. Caramba, mano. Meu Deus do céu, e agora, mano? Como é que você pode? Como é que você faz isso, mano? Mano, se você não tiver um lugarzinho no céu, mano? Deus do céu, a gente vai se ver lá junto, não é o céu? Sim, vamos. É. Viu? Tá bom? Ó, tá ótimo. Depois, depois tem que falar seu nome pro pessoal te ajudar. Ele tá sempre aqui pelo tatuapé, trabalhando. Tem gente, mano. Sempre encontro ele trabalhando. Se você ver ele, pode ajudar ele, que é muita gente boa. É, puxa vida. Depois, vamos lá conhecer sua casa, compadinha, hein? Quero ver lá. Quero ver lá, sempre tô te vendo aqui. Como é que é? Você tá com fome? Pô, meu nome é Hélio. Como é que é o seu nome? Meu nome? É. Meu nome? É? Meu nome é Hélio. Hélio? É. Você tá com fome? Tá chorando, por favor? Não, eu tô chorando aí. Chorando aí, pô. Pô, venho, tô indo na rua. Peraí eu botei minha casa. Você tá morrendo na rua? Eu tô indo pro socorro. Eu tomei remédio pra passar negócio, pô. Tá crente. Aqui eu sou crente. Você é crente? Eu sou crente. Você acredita em Deus? Quem? Você? Então tá, então eu vou te dar um negócio aqui que... Acho que você vai gostar. Não é um almoço, mas eu gostaria que você experimentasse. De repente você gosta. Você não pode recusar as coisas que vem de Deus. Tá bom, eu tô. Aqui eu te amo. Você não pode recusar as coisas que vem de Deus. E olha pra mim, olha pra mim, que dá um sapato mesmo. Eu tava em ter nada, pô. Você tá sempre por aqui? Eu tava em ter nada. Você tava em ter nada? Tava, em ter nada. Eu vou penei morrer. Isso. Eu penei dinheiro, penei meu pai, minha mãe. Você tá no albergue agora ou não? Como é que é? Não, eu tô na dieta ainda. Aqui no hospital mesmo? É, eu tô no socorro. Tá bom. Eu vou passar mais vezes aqui pra te ajudar, tá bom? Tá bom. Eu tô no socorro. Amém.